É isso aí galera, aduvinário pra vocês aí, ó Estamos aqui no segundo dia do encontro aqui Criadores aqui em Porto Velho Então galera, acompanha aí os bastidores aí Vão tá fazendo entrevista aí com os criadores Tanto daqui de Porto Velho como do interior Então, segue o vídeo aí pra vocês aí Galera, estamos aqui pra Janaína, né Ela veio aqui pro segundo dia do encontro aqui em Porto Velho É, vou fazer umas perguntinhas pra ela aqui Janaína, o que você tá achando aqui do evento, né A aplicativa tá bem Já vi alguma vez, assim, no evento desse? Não, é a primeira vez que eu venho pro evento É, e eu confesso que eu tava na expectativa faz dias Quando eu vi o anúncio, né Pra ser dela, pra conhecer, né Pra gente ver os outros animais, né Fiquei na curiosidade de ver o tipo Não sei se o evento vai estar aqui Ah, o Trax, né, o Trax vai estar aqui Mas eu achei interessante a ideia, eu gostei Bem legal, tô gostando pra ver Essa aqui é a Nina A Nina tem 6 meses 6 meses Tem só ela ou tem mais? Não, eu tenho uma pitbull também Tá com que mês a pitbull? Ela tem 2 anos 2 anos São as princesas da casa Janaína, obrigada, tá Por nada Se você não é inscrito no canal, depois de vai lá, se inscreve Não tem Instagram, Facebook, Ney, Pitbull, por verdade Tá, ok Prazer te conhecer, tá Prazer pra nós Obrigada a vocês Galera, estamos aqui com meu amigo Ney É, o cara aí que eu tenho que fazer aqui no Rio Grande do Rio A gente tem uma inspiração muito top Cara, a gente tá chupando é fita É, a gente tá cor de bola aí É uma oportunidade de conhecer vários cachorros aí, né Não só os cristãs, como o Maurício Bellini e o Pará, né, cara Isso, com certeza São os principais, né, do evento aí Que vieram de fora e para prestigiar o nosso evento Mas tá top, né, cara Top, top, top E é bom pra gente interagir com esses outros grandes Outras raças também, né, a gente tá vindo aí de cacicãs diferentes Com um temperamento tranquilo, né Tranquilão Graças a Deus aí, tudo 100% O que que tá achando do evento, cara? Era muito bom, né Muito bom A gente tava precisando disso, né, pra ser divulgação E a tendência é só aumentar mais, divulgando a raça E a gente vai propagando futuramente pra expandir a raça que ela merece, né E a gente tava precisando de evento, né Era carente aqui na cidade, né E é bom pra gente participar, trazer os criadores, né Isso, divulga pra qualquer ideia Isso questão de prestigiar o evento Tá, mano, obrigado pela presença Nada Vamos juntos aí Galera, tô com meu amigo aqui, Ricardo, tá Da proprietária aqui do Núcleo 7, né É isso aí, galera O que que tá achando do evento, cara? Muito legal, muito da hora Olha, cachorro bonito Muito monstro Olha o tamanho Filma aquela trinatura ali, pelo amor de Deus É, isso aí Só máquina Só máquina A máquina tá ali, ó Olha ali, galera A máquina ali, ó Olha o tamanho Teodoro 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 E eu ainda vou ter um desse aí, hein Eu tô negociando já aqui com o meu amigo aqui Tô negociado E aí, o evento tá top? Muito legal Muita gente O pessoal tá chegando aí Tipo, uma hora, é isso aí Muito legal mesmo Parabéns aí Gente, não paga nada pra entrar uma vez Quem não conheceu ontem o Drax O Alas prometeu que o Drax Hoje vinha novamente aqui no evento Pra todo mundo que não veio ontem Ter a oportunidade de conhecer ele de novo E acredito que daqui a uma horinha, duas horinhas Ele já deve estar chegando aí Mas já tem muito cachorro bonito aí E aí, trouxe o convite Trouxe Tá aí também? Prazer estar aqui com vocês aí Tá bom? Precisarem, tiverem alguma dúvida Sobre cães Manejo Alimentação Reprodução Se eu puder ajudar Pode chegar aqui Pode me perguntar Eu sou sempre aberto a todos aí Tá bom, galera? Vambora! O que é que você conhece? É filho do Red Boy Red Boy Lá do Rio de Janeiro lá Que era o doutor de Nino O sangue do Prid Boy Ele veio a ser também sobrinho do Niro Boy É um grande divisor de águas aqui no Brasil Tá com quem hoje agora? O Niro Boy morreu E o Red Boy eu acho que foi pra Minos E quem é o dono desse dog aí? Esse aqui é o Império Kênio Império Kênio aí? O cara aí Tamo junto, mano Chegou agora pra Samara do Latino aí O cara, né? O cara é nada, nada O Celso Pará Então, Celso, o que tá achando aqui do evento? Como é que faz a expectativa aqui pra dentro? E pra galera Qual foi a... Como é que a galera que recebeu aqui? Rapaz, prazer imensurável, neguinho Primeiro por você Cara, tu é... Tu é demais, pretão Foi um prazer enorme conhecer você, tua família Pô, tô muito honrado mesmo Cara, eu não esperava que eu ia ter essa hospitalidade aqui, velho Não, você é o cara Essa é uma verdade Quando eu cheguei aqui, a galera, pô, me abraçando Neguinho, vem cá, bô Eu fiquei com a Crito no Lixo, cara Você nem... Você não sabia nem como reagir, cara Eu não esperava de ser tão bem recebido aqui em Rondônia, sabe? Eles falaram em outro evento em abril E eu falei, velho, me chama, velho Se tu não me chamar pra vir aqui de novo Eu vou arrumar um problema contigo Eu vou melar, vou falar mal Tá, cara, evento magnífico E assim, já vem um tempo Eu sempre botando nessa tecla a nível de Rio de Janeiro Que a galera tem que se preocupar em fazer evento com essa magnitude, sabe, velho? Evento focado para o público pet, não para o criador Por status, ergo de ganhar troféuzinho De eu sou o melhor, eu sou o pior Quando você faz um evento desse Se você olhar, depois, com certeza, tu vai filmar ao redor aí Velho, vamos botar aí que nós temos 500 pessoas E nós temos mais uns 300, 400 crianças Idosos Sabe, mano, quebrando aquele paradigma de que o Pete, o American Bullion Ah, eles são do mal, sabe? Bacana demais E acho isso muito importante Principalmente com a região de vocês aqui Onde o evento foi feito, cara, legal mesmo E assim, cara, é uma honra de te receber Ah, honra é minha Conhecer, não só você, como o Fábio do Brasil também, cara Muito boa Então, tamo junto, é nóis, né? Meu, preto, Deus abençoe a gente Tamo juntos aqui E aí, o que a gente tá achando do evento? Top? Cara, tá... Bacana, né, cara? Bacana, bacana Bacana mesmo Parabéns aí, né, hein, pela... Valeu, irmão, pela presença E trazer o grande Sansão aí pra galera conhecer isso Agora o pessoal conhece o Sansão Agora sim, agora a galera conhece isso E aí, o que a gente tá achando? Tchau. Tchau. Tá gostando? Valeu, Mike. Tamo junto aí. Tá topinho. E aí, conheceu já vários fãs? Muito top, né? Não deixa ele ficar com parasitas internas e internas. Sempre fazendo o tratamento de quiritismo, a vacinação também. E conhecia para o desempenho normal. E é bom, né, cara? Fica à vontade. Ô, Nilson, eu queria falar para o povo um pouco dessa raça. É uma raça nova, né? Uma raça construção. Qual é o Draco que você está hoje aqui? Hoje eu estou com o Braddock. Quando a gente fala pitch, remete ao pitch boom. Mas que na verdade, o pitch... E aí, o Alco, qual é a expectativa do evento? Como é que foi aí? O evento foi esse. O evento foi bem organizado. Deve só agradecer. O Ismar, os convidados, né? O Maurício Brandini, o Maurício Marat. E é todo o chute que esteve presente. 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 O que é isso? 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 O que é isso?